A Zé Orca, elas vieram pra ficar. E as famílias que estão projadicadas, como eu mesmo estou projadicado com toda a minha família, nós é quem tem que se mudar. Eu costumo dizer que é uma facada no peito. Eu costumo dizer que é uma facada no peito. A minha rotina aqui, quando eu cheguei aqui, eram as atividades rurais mesmo, como de sempre. E a gente aqui tinha uma paz, porque antes da chegada desse empreendimento que se chama eólica, a gente aqui só ouvia o cantor dos pássaros. Por exemplo, aqui tinha muita árvore silvestre que cantavam ao redor da casa. E à noite a gente ouvia muito o cantar da coruja, do bacurau e da mãe da lua. Aí com a chegada dessa rede eólica, a gente perdeu essa naturalidade. Os empreendimentos eólicos se iniciaram aqui no Brasil, foram basicamente a partir de 2006. Até então era inexpressiva a instalação de tais sistemas aqui no Nordeste brasileiro ou mesmo em outras regiões. E a partir de 2009, com os leilões que começaram a ocorrer, realmente começou aí o que a gente considera hoje um boom da energia eólica, aonde hoje mais de 80% das instalações dos parques eólicos se concentram. Temos hoje a participação da energia eólica para produzir eletricidade, ela chega a 19 mil megawatts de potência instalada. Para vocês terem uma ideia, Itaipu, que é a maior usina hidroelétrica do Brasil, ela tem 14 mil megawatts. Ou seja, nós temos hoje praticamente uma Itaipu e meia de potência instalada eólica. Só que, infelizmente, o atual modelo de expansão dessas usinas, ela tem trazido vários problemas socioambientais e também econômicos. Eu tive um grande prejuízo aqui com a criação de ovinos, aonde de uma só vez eu criei 15 borregos enjeitados, porque as ovelhas pariam e abandonavam. E teve também um grande impacto com aborto, teve muito aborto. E a gente percebeu de imediato que isso foi com a chegada da zeólica, porque além dos ruídos durante 24 horas no dia, veio também as restas, que de manhã ela pega com mais de 2 quilômetros, essa resta. E aí, de acordo com que o sol vai subindo, a resta vai diminuindo, e na parte da tarde afeta o outro lado. Isso foi um impacto forte na criação de animais e uma perca muito grande nas abelhas, porque a gente aqui tinha abelha nativa e tinha também a africana, que ela tinha muito aqui na região. Hoje, dificilmente, você vê um enxame de abelha africana, que nós chamamos de italiana. E a abelha nativa, essa desapareceu totalmente. Ninguém sabe mais o que é uma rajadinha, uma mandaçaia, é um mosquito, que é uma abelha que produz no chão. Isso tudo desapareceu. Então, o impacto foi muito forte. E, além de afugentar os animais, logicamente, as abelhas desaparecem. A gente sabe que a abelha é fundamental para que nós, humanos, continuemos vivos nesse planeta. Mas aí, sem planejamento, a empresa vai chegar para cumprir o seu único objetivo, que é se instalar e dar prosseguimento na sua lógica de produção. Fato este que está causando danos, inclusive injustiças sociais e ambientais. O mais forte para mim agora foi ter que praticamente abandonar a minha propriedade. Porque foi uma propriedade que eu consegui com recurso próprio, através de tanta luta, de tanto sacrifício, como diz o nordestino. Mas aqui eu me senti à vontade. Quando eu me instalei dentro dessa propriedade, eu me senti realizado. E agora estou me sentindo constrangido. Ter que praticamente abandonar. Eu já estou consciente que algumas coisas aqui eu vou perder, vou ter prejuízo. Por exemplo, as flores, as plantas, eu vou perder muita. Porque aqui no dia a dia, quando a gente amanhece o dia, a gente começa aguando um pé de planta, um pé de flor, uma planta frutifra, uma coisa e outra. E com esse afastamento meu, eu vou perder muito essa propriedade. Porque eu vou retornar para aqui e vou. Mas não vai ser constante. Vai ter momentos que as plantas vão precisar de um benefício e eu não vou estar na hora que ela vai estar precisando. Então já estou sentindo que eu vou ter perca com as minhas plantações. Eu vou ter perca com meus animais. Inclusive vai ter alguns animais que eu vou ter que desfazer. Porque se eu não vou estar no dia a dia, de manhã e à tarde, para manter a alimentação desses animais, é lógico, é evidente que esses animais não vão sobreviver. Então tem alguns que eu vou ter que desfazer. 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 A CIDADE NO BRASIL